e se é louco por mim da música foda essa música é impossível você não o tipo ouvir ela fica de boa porque essa música é aquele ritmo de baile de rua tá ligado som alto por cano a mano o som de eu falo som de alto som alto tá ligado as mulheres para ir para cá os copã mano que som foda e gerando é monstro nos beats tá ligado que não conhece tá sua internet tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de são paulo hoje vou gravar um só com esse boné tá ligado porque eu não quero um vídeo com boné agora começa a gravar um vídeo com o bonézinho em panamá para trás para frente tá ligado e é isso aí você tem um sonho nunca desistar para nós começa acredita porque um dia vai chegar no dia se você gostou curte como se inscreva no canal porque eu não estou crescendo bastante tá ligado bora agora por é que te foto bolisão você é o bichão mesmo hein rapaziada hoje eu vou lançar um react tá ligado MC LAN DJ Arana ABC da guerra tá ligado não ABC dar o da guerra tá ligado a música está em alta se está em alta é hit né tropa tá ligado DJ Arana é um beat mano cara são monstros ainda mais com o LAMP você é louco família começando hein você fica tentando copiar você fica tentando imitar você fica perguntando como que ele faz esse vai tentando vai tentando vai imaginando mas vocês nunca serão nunca chegarão a esse nível porque o cara é diferente é avançado nem a toa que ele é considerado o melhor DJ que tá tendo no Mandela tem que respeitar porque o homem é brabo 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 demais copiou tá novamente vai te ensinar o abecedário da guerra MC LAN vai te ensinar o abecedário da guerra a ponta xeraca bunda na peça seca de boca no palco e nós destranca a tua tchaca desliza na peça engatilha pepeca épica pica na reta é pá na perereca pá a perereca ei e não é não é então fica de 40 mano eu ia e não é e não é então fica de 40 man eu ia pica 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 Santa vai 360 por cima do parafó Parafó, parafó Por cima do para-santa Mais 360 por cima do para-fó O dedinho no grelinho Lá vai o rajadão de f... É guerra na favela É guerra na favela Já topa do lado Só tiros de perna Já topa do lado Só tiros de perna Toma, 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 toma Cai, cai xeré com a poupa Toma, toma, 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 Esse é o DJ Arana, mais brabo da topa É a bomba, de Hiroshima, calçadão, sim É o Neymar, não Emicilando novamente É ele É ele Emicilando novamente Música foda Essa música é impossível você não ouvir ela e ficar de boa Porque essa música é aquele ritmo de baile de rua, tá ligado? Som alto, pocano Ah, mano, o som de alto Eu falo som de alto, som alto, tá ligado? As mulheres pra lá e pra cá, os copãs, mano Que som foda DJ Arana é monstro nos beats, tá ligado? Quem não conhece, tá assim, internet Emicilando é referência no funk Porque, tipo, teve um tempo que o cara lançava só hit E bom, ele ficava acumulando em alta, tá ligado? E agora, ele tá voltando com o som pesado, tá ligado? E é isso aí, família Se você curtiu, curte, comenta e se inscreveu no canal E aquela motivação foda Porque eu gosto de sempre passar motivação E sempre agradecer a Deus Se você tem um sonho, nunca desista Apenas começa, acredita Porque um dia vai chegar o dia Agora eu vou começar a gravar os vídeos com o meu canal de bonezinho, tá ligado? Falei, mano, tô elegante, cê é louco pra tá jogada Mas é um react da moleque mais foda de São Paulo Tamo junto Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô